Esse é o canal Sobalhão O que rola na treta morre, na treta acontece, na treta fica na treta, ninguém nunca vai saber O Didi pegou você O que rola na treta morre, na treta acontece, na treta fica na treta, ninguém nunca vai saber O Didi pegou você O que rola na treta morre, na treta acontece, na treta fica na treta, ninguém nunca vai saber O Didi pegou você O Didi pegou você O Didi pegou você O Didi pegou você É isso aí, é isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí